De 23 a 25 de outubro, a USP Ribeirão Preto recebe o primeiro simpósio de Direito e Economia. Lucas, qual vai ser a programação do evento? O evento dura três dias, ele vai falar sobre a interface da análise econômica do direito, como Direito e Economia, trabalhando com áreas empresarial, financeira e econômica. O intuito do evento é trazer palestrantes com formação nas escolas de Direito e Economia dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, para promover realmente o debate e ministrar palestras dentro dessa área. Como é feita as inscrições? As inscrições são feitas pelo site da Juris Consultos, diretamente, mediante depósito bancário. O valor das inscrições varia de 20 a 50 reais e pode ser feito também na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto com os membros da empresa júnior da faculdade. Obrigada pelas informações. As palestras acontecem no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.